Música Carmo B10, agora aqui na João Colim, porque eu estou bem no centro da cidade, na verdade eu estou no Seminovos Movida. Quero um Seminovo de qualidade, quero uma parcerinha que cabe no seu orçamento, e o melhor, com o IPVA na faixa. Então vem agora para o Seminovos Movida, porque hoje a loja está de portas abertas até as 14 horas, com muitas ofertas. Leandro, bom dia e vamos vender. Bom dia, Fábio, vamos vender sim, vamos vender carro com qualidade, abaixo da tabela FIP, facilidade na hora de dar a entrada. A gente parcela até 18 mil em 12 vezes sem juros, então carro abaixo da tabela, IPVA 2019 e com qualidade aqui na Seminovos Movida. Vem para cá, porque hoje a loja está de portas abertas, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui no Seminovos Movida, este Fiat Mobi Drive, este é 1.0, é um Flex 2018. Imagina num veículo maravilhoso, bem calçado de pneus, a FIP dele é 34.679, aqui no Seminovos Movida, por 33.399, Leandro. É isso mesmo, 1.280 reais, abaixo da tabela FIP, num carro 2018, com baixa quilometragem e impecável. Agora, olha só a segunda oferta que eu tenho para você, aqui no Seminovos Movida, nós preparamos este Fiat Mobi Drive, este é 1.0, é um Flex completão, 2018, a FIP dele é 34.230, e aqui no Seminovos Movida, por apenas 30.749, Leandro. Isso mesmo, são 3.400 reais, abaixo da tabela FIP, ainda você pode parcelar até 14 mil em 12 vezes no cartão de crédito, sem juros, leva IPVA, transferência e tanque cheio. Meu Deus do céu, é só aqui no Seminovos Movida, olha agora essa outra super oferta, aqui no Seminovos Movida, nós temos este Gol Trendline, é 1.6, é um Flex, ele é completão, 2018 é o ano, a FIP dele é 40.112, e aqui no Seminovos Movida, por apenas 37.190, Leandro. São 2.900 reais, abaixo da tabela FIP, e no Gol nós parcelamos até 18 mil reais em 12 vezes sem juros, e o IPVA 2019. Maravilha, vem para cá, hoje a loja está de portas abertas até as 14 horas, agora olha essa outra super oferta, eu tenho para você aqui no Seminovos Movida, este Renault Sandero Expression, este é um 2018, a FIP dele é 38.215, e aqui no Seminovos Movida, por apenas 33.999, Leandro. São 4 mil reais, abaixo da tabela FIP, com o IPVA 2019 pago e transferido em seu nome. É para vir agora, neste domingo para cá, para o Seminovos Movida, olha o carro para a família, nós temos aqui no Seminovos Movida, esta Spin LTZ 1.8, esta é uma Iconoflex, capacidade para 7 lugares, é o carro para a família, bem calçada de pneus, a FIP é 66 mil, aqui no Seminovos Movida apenas 61.999, Leandro. São 4 mil reais, abaixo da tabela FIP, num carro espetacular, carro para a família, completar, sua LTZ é a top de linha, gente, não perca essa oportunidade, 18 mil reais, parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, e ainda transferência IPVA 2019, só vai achar aqui. É só no Seminovos Movida, olha para fechar as ofertas, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Nissan Versa, é 1.0, é um Flex 2018, ele é completão, a FIP é 40.258, aqui no Seminovos Movida, por 37.650, Leandro. É isso mesmo, Fábio, venha para cá, fecha o negócio, você tem a vantagem de IPVA 2019, já pega o carro transferido em seu nome, escutamos o seguro para você, e tem mais, você só vai achar carros com procedência. Se você não pode vir para a loja, manda o WhatsApp, respondemos na hora, e tem mais, entre no nosso site, seminovosmovida.com.br, você vai ter acesso no nosso estoque, nas mais de 64 lojas no Brasil. Muito bem, quer trocar de carro, e está procurando as melhores ofertas, então vem para o Seminovos Movida, afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas, esperando por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho